Inclusive em hospitais, gente. Aí em São Paulo, o Hospital 9 de Julho, eles colocaram um espaço pra videogames pra trabalhar com crianças que estão sendo tratadas por tratamento de câncer, área de oncologia, eles colocaram um videogame lá. Tem gente usando videogame ou jogos de realidade virtual também, em centros, CTI e UTI também, pra trabalhar com paciente. Então assim, se eu penso em espaço, a gente tem várias soluções. E a gente já pensou, a gente tem muitas soluções pra dar. E se vocês tiverem dúvidas com relação ao espaço, alguma coisa específica, podem perguntar pra gente, tá? A gente já prestou muito espaço. A gente já levou videogames pra consultórios diversos, de diversos tamanhos, com diversas características, né? Porque um consultório de ortopedia é diferente de um de uroginecologia, que é diferente de um de neuro. E todos os espaços, eles foram adaptados, se foi possível usar. É quando é muito, 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 muito restrito. Talvez eu não entendo como é. Mas você é muito restrito. Muito agado em que, Adriana? Uma marca, uma marca. É porque eu tô muito acostumada com consultórios de uroginecologia e é muito restrito. Muitos espaços são muito restritos, né? No ambulatório mesmo da universidade, cabe uma marca e a pessoa que tá atendendo só. E um aparelho num cantinho, né? Em muitos lugares é assim. Nos serviços públicos a gente tem isso. Mas fora essas restrições, num box é possível colocar um vídeo ali. Em todos os lugares. Tem que ser um espaço de um box? Dá. É. '' '' '' '' '' '' '' '' '' '''''' '' 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